Música Vou no perigo de vida louca, tô de muletom e tuca Acabo mil plantão na boca e eu vou pro baile curtir Destino é casinha, dos salve nas novinha Se trombar com os coxinhos, falo que sou MC o maluque Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando águia com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De gloqui na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas os pinto nós é guito vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos aqui eu sou suspeito E que se foda, brota aqui, brota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vi o tipo de...